Ei, 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 ei Terminou comigo pelo telefone Mó cara de pade agora me liga No meu celular não tem mais o seu nome Vou te bloquear, ah Não quero mais assunto Agora é pá, é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Pá em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Pá em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá Pá em todo mundo, pá em todo mundo Pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa e tá querendo par Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxe, toma, relaxe, toma Relaxe, toma, 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 toma Sei que pediu, relaxe, toma Relaxe, toma, relaxe, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Toma, 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 toma Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa e tá querendo par Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxe, toma, relaxe, toma Relaxe, toma, 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 toma Sei que pediu, relaxe, toma Relaxe, toma, relaxe, toma, 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 toma Vai, vai Cheguei embrassado lá do baile Dessa vez eu não peguei ninguém Eu tava suave de marola Aí do nada ouvia a voz de alguém Era malandra da minha vizinha Eu tô lá em casa só pra dar bom dia Era da nada da minha vizinha Eu tô lá em casa só pra me dar bom dia Vou pegar minha vizinha, ela é uma gracinha Tá me dando mole a mó tempão Vou pegar minha vizinha, ela é uma gracinha Tá me dando mole a mó tempão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar minha vizinha Ah, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar minha vizinha Ah, era malandra da minha vizinha Pronto lá em casa só pra dar bom dia Era da nada da minha vizinha Pronto lá em casa só pra dar bom dia Vou pegar minha vizinha, ela é uma gracinha Tá me dando mole a mó tempão Vou pegar minha vizinha, ela é uma gracinha Tá me dando mole a mó tempão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar minha vizinha